Fazemos um lasique, é diferente do perrital que foi realizado agora há pouco. Então existe toda a preocupação com relação à infecção. Faz toda a limpezinha do olho, em seguida a gente põe um plástico especial para isolar os cílios. Em seguida nós vamos colocar um aparelhinho para manter as cópias abertas, o blefamistáculo. Vamos pegar mais uma bocadinha do cílios. Muito bem! Como está se sentindo? Aqui pode manter pequeno, depois que a gente fizer a marcação e você aumenta. Já está! Joia! Sobi um pouco do cílios, perfeito! Nós vamos então fazer a marcação. Esse marcador aqui é especial, olha só. Muito bom! E agora nós vamos lavar. Para remover essa tinta especial, tá bom? É violeta fidenciada. Olha você que está nozinho. Muito bem! Agora nós vamos colocar aquele aparelhinho especial, tá bom pessoal? Micro serato. Sem mexer e sem falar. Isso! Vai sentir uma pressãozinha. Olhe um pouquinho mais para o seu pé esquerdo. Solta um pouquinho, tá bom? Vai sentir uma pressão, tá bom? Não se assusta. Deixa eu seguir. Não vou ligar a barra aqui. Não vou ligar a barra aqui. Pronto! Muito bem! Jóia! E respeito! Não mexe na barra. Respirando bem devagar. Excelente! Esse momento é o momento mais delicado da cirurgia. Agora nós vamos levantar a tampinha. Olha que perfeito que ficou o fleque, tá bom gente? Aqui. Nós vamos secar então o leito extremal, ó. E agora nós vamos aplicar o laser. aqui. Sem mexer, sem falar. Capricha na luzinha. Olha só a luzinha agora. Perfeito! Excelente! Sempre olhando na luzinha. Muito bom! Vamos reposicionar. E... Vocês percebem que quando tá um pouquinho fora, a gente reposiciona sem problema. ... ... ... ... Reposiciona sem cordeiro na luzinha. Deixa o olho bem paradinho. Não mexe. Bem paradinho. Olho bem paradinho. Tá tudo ok, estamos com a luzinha. A luz tá borrada, então se assusta. Isso, aí! Assim! Bem paradinho. A gente não tira o olhinho da luzinha vermelha. Luz, 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 só na luz. Só na luz, olhando aqui na pílula. Isso aí, não acende não, entendeu? Perfeito. Agora nós vamos lavar. Excelente, tá tudo tranquilo. Próxima etapa, então, pessoal, nós vamos lavar. A gente lava na pílula só na luzinha, só na luzinha. Isso. E agora nós vamos devolver o plato e colocar. Olha que legal. Pronto. E lava. Olha só na luzinha vermelha. Isso. Abra outro olho. Quer ajuda? E agora nós vamos molhadinho. Isso, pentear. Olha só na luzinha vermelha. Muito bem. Minha mão se assusta. Excelente. Excelente. E, por fim, nós vamos sentar as mortas para facilitar a cooptação. Olha aqui, né? Pronto. Vamos colocar a secar o plato. Vamos secar o plato. Vamos secar o plato. Vamos secar o plato. E, por fim, pessoal, vamos secar o plato. Aqui bem nas bordas. Vocês entendem a importância de fazer as marcações antes? Porque, quando eu levanto a tabinha, eu vou deporizar também para o lugar original. Isso é fundamental. Tá bom? Muito bom. Perfeito. Vamos pingar antibiótico para evitar a infecção. O articólio para diminuir a inflamação. Vamos colocar uma lente contato curativo sem grau. Então, alguns colegas, no caso o Lazy, não colocam. Sem nenhum problema. Tudo certo. Eu, particularmente, já tive a experiência de não colocar. E percebi que colocando dá uma sensação mais de segurança para o nosso pacientinho. Amanhã a gente tira essa lente sem nenhum problema. Perfeito. Ótimo. Faz assim e se levanta um pouquinho. Ótimo. Excelente. Terminou o direito. Agora nós vamos para o esquerdo. A mesma coisa. Faz a limpezinha em todo o olho. Pinga as gotinhas de coleiro. Põe um plastiquinho para isolar os cílios. Em seguida, a gente vai colocar aquele aparelhinho para manter as pálpebras abertas.